Escolhi o veganismo pra mim, mas não acho certo estender para os meus animais, é contra a natureza deles. Eu tenho recebido bastante esse tipo de comentário nas redes sociais, fica comigo nesse vídeo até o final pra gente ver se faz sentido ou não esse tipo de comentário. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou um dos sócios aqui da VegPet, que é uma empresa especializada em produtos saudáveis e ecológicos pro seu pet. E até o final desse vídeo, eu vou te falar um cupom pra você usar na loja pra levar de brinde uma bicho green cão ou uma bicho green gato junto com o seu pedido. É só você digitar na hora que você tiver no carrinho o cupom que eu vou te falar, se ele tiver disponível vai habilitar 0,01 centavo de desconto ou se ele já tiver sido utilizado vai aparecer uma mensagem vermelha. Lembra de, nos comentários do pedido, na hora que você estiver finalizando ele, você falar se você quer a bicho green de cão ou a bicho green de gato. Hoje eu tenho um pedido especial, eu quero que você faça a inscrição e compartilhe esse vídeo nos grupos de veganismo ou vegetarianismo de WhatsApp, no Facebook, eu acho que tem uma mensagem aqui bem importante, então conto com vocês, pega o link, coloca pra compartilhar, pra ver o que as pessoas acham sobre todos esses temas que a gente vai falar durante o vídeo de hoje. E ficou com vontade de comprar os nossos produtos, as rações? O link da loja da VegPet tá aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. É só acessar a loja, fazer o seu pedido e você vai recebendo o conforto da sua casa. Eu escolhi o veganismo, mas eu acho errado querer alimentar o meu cão ou o meu gato, ou até eu acho errado impor a minha decisão pra esses nossos animais, que é contrária à natureza deles. Quando a gente vai num nutricionista ou num nutrólogo e nós mesmos falamos, ah, eu sou vegano ou vegetariano, e aí ele fala, ah, mas e os caninos? Ah, isso não pode, você vai ficar deficitado em algum nutriente. Automaticamente, a maioria das pessoas já pensa, poxa, ele tá desatualizado, ou falando, ah, se um profissional dessa área falar que eu não posso adotar esse tipo de alimentação, eu vou encontrar outro profissional. Isso já é comum hoje em dia. Até os veganos e vegetarianos já entendem isso, falam bastante sobre isso, estimulam as outras pessoas a buscarem outros profissionais, porque sabem que é completamente possível esse tipo de alimentação pra nós. Agora, por que será que quando a gente pensa na relação com o nosso pet, tudo muda? Até você, talvez, tenha escolhido o vegetarianismo ou o veganismo, e quando você pensa na relação com o seu pet, você acha que você tá forçando uma escolha nessa relação. E ainda mais, eu vi vários comentários nas redes sociais falando, ah, é contrário à natureza deles, ah, é errado, ah, eles vão ficar doentes. Pera lá, você que quando vai num nutricionista ou num nutrólogo, recebe essa informação, acha um absurdo, agora tá falando as mesmas coisas, usando os mesmos argumentos, pra, né, falar que os pets não podem comer esse tipo de ração. Eu acho que é por falta de informação, mas, nessa semana, a gente teve muitas conversas que eles passaram pra mim, né, aqui, na VegPet, e eu tava lendo os comentários, e aí eu resolvi listar vários pontos pra gente conversar. A gente nunca vai querer converter o seu cão ou o seu gato a vegetarianismo ou veganismo. Porém, eu tenho visto uma certa, não manipulação da informação, mas uma desinformação, até por parte da comunidade vegetariana e vegana. Então, a gente precisa se posicionar, e esse vai ser o vídeo que vai ficar depois pra gente compartilhar com a nossa visão sobre eu sou vegetariano ou vegano, e acho errado ir contra a natureza dos pets e impor esse tipo de alimentação pra eles. Opinião é muito diferente de informação. Você tem, claro, todo o direito, ainda bem, todos nós temos, de ter opiniões diferentes sobre vários assuntos. Agora, você emitir uma opinião não significa que você é uma pessoa que tenha a informação necessária pra realmente poder falar sobre um determinado assunto. A internet, ela é maravilhosa, porque ela trouxe essa possibilidade de várias pessoas poderem colocar suas opiniões nas redes. Porém, nós, como marca, e principalmente os pioneiros, né, nas rações veganas, a gente entende que o mercado e as pessoas, elas precisam de informação séria, e a gente vai passar nesse vídeo o que nós entendemos por informação séria, e como vocês também podem encontrar essas informações. O cupom pra você levar a sua bicho green cão ou gato junto com o seu pedido de brinde é COMPLETA7, tá? Aqui na tela, você vai digitar COMPLETA7 no carrinho, vai habilitar lá 0,01 centavo, e junto com o seu pedido, a gente vai mandar um pacote aqui daquela ração que você escolher. Não esquece de deixar nos comentários se é cão ou se é gato. Existe um hype, né, existe um assunto em alta, e aí todos, é natural isso, do trabalho de influenciadores digitais ou as pessoas que trabalham com comunicação. Então existe um tema que tá mais em destaque, e as pessoas vão, comentam, e aquilo vai ganhando relevância, e a ração vegana não é diferente, é um assunto que rende bastante, porque ele divide opiniões. E é normal que as pessoas que trabalham com influência digital queiram falar sobre o assunto, e eu acho ótimo que exista a discussão. Porque o que não pode é não falar sobre o tema em si, porque ali você não consegue avançar com o assunto. Agora, quando tem pessoas favoráveis e contrárias, e elas conseguem conversar, é que a gente vive um momento em que não tem tanta conversa, né? Porém, eu acho que é, quanto mais pessoas falando, melhor pra esse tipo de alimentação, melhor pra comunidade científica, melhor pra academia, pras universidades, porque aí todos, pelo menos, começam a falar mais sobre o assunto, e começam a trazer os argumentos contrários, os argumentos favoráveis, e todos ganham com esse tipo de troca de informação. A gente tem uma mania que... Vamos deixar um pouquinho essa parte da ração vegana de lado. Então, você já deve ter passado por isso. Tem um acidente aéreo, cai um avião. No outro dia, você pode ter certeza que no WhatsApp, nos grupos de família, ou no Facebook, na timeline das redes sociais, vão aparecer ali milhares de especialistas em aviação aérea, ou mecânica de aviões. Não, porque ele não deveria ter arremetido, porque a pista era muito estreita, não, porque a torre de comando ali não enviou a informação. Então, mas a gente tem esse impulso de querer comentar, de querer opinar, mesmo quando, talvez, a gente não somos a pessoa mais especializada aqui naquele determinado assunto. Ou então, tem uma grande oscilação na bolsa de valores, por exemplo. Aí, no outro dia, todo mundo é economista, é especialista do mercado, e aconteceu esse movimento por causa disso. Ah, realmente, aí você ouve alguém falando, e aí você repassa aquilo como se fosse uma opinião sua, e aí aquilo vai ganhando força, dependendo do quanto de engajamento que você tem. E as redes, elas proporcionam isso, né? A gente tem as bolhas das redes sociais, existe aquele algoritmo delas, para que você continue mais tempo dentro dessas redes, então ele te mostra mais informações de acordo com o seu comportamento, com aquela informação. E aí, se você traz uma opinião, né, disfarçada ali de informação, de argumento técnico, seu cientista, e aí aquilo vai ganhando força, e aí mais pessoas vão vendo, mais pessoas entram na discussão, e aí você sabe muito bem como acontece, a gente vê isso acontecendo todos os dias, com vários assuntos diferentes. E existe algo que é chamado de viés de confirmação. Então, todo mundo, todos nós, eu, vocês, a gente tem alguns valores, alguns entendimentos sobre alguns assuntos, e a nossa tendência é buscar informação para validar aquelas que a gente já tem dentro de nós. Então, quando a gente entra numa discussão, é muito difícil você ter aquela abertura sincera para entender o outro lado, para tentar buscar como que aquela pessoa pensa, quais são as informações que ela trouxe, por que que ela trouxe daquele jeito, e o nosso impulso natural é deixar encontrar alguma coisa, mesmo que seja muito suspeita, para confirmar aquilo que eu já acredito. e eu vi isso acontecendo muito essa semana, por isso a gente teve umas discussões ali em rede social pela marca, e afinal, né, é marca, são pessoas, e vocês vão ver que tem alguns pontos que eu trouxe nesse vídeo, que eu quero muito ouvir o que você acha a respeito, então coloca nos comentários, participa ainda mais nesse vídeo do que nos outros, me falando qual é a sua visão sobre esse assunto. E o grande tema da semana foi, teve uma postagem falando que, eu olhei ali por cima, parece que tinham alguns argumentos contrários, outros favoráveis, a alimentação vegana para cães, mas eu vou deixar um pouquinho o post de lado, e vou trazer alguns pontos para vocês, para a gente conversar um a um, para ouvir o que vocês pensam, então, é muito importante que vocês participem, deixe os comentários, para que a gente consiga entender melhor o que a gente pode fazer para trazer mais informações e mais estudos, para que você possa escolher as rações veganas de uma forma segura, e ter certeza que você está dando o melhor alimento para o seu pet. Primeiro ponto que eu vi muito é, os animais, eles são carnívoros, e é contra a natureza deles a gente querer impor uma alimentação vegana para eles. E aí, eu falei em alguns outros vídeos, eu acho que o problema está no rótulo, na palavra vegana ou vegetariana, porque imagina que hoje você deu uma ração de proteína animal, e aí na sua cabeça está tudo bem, mesmo sendo vegano, você falar, ok, não é o ideal, mas a ração ali é completa, eles são carnívoros, eu estou dando carne, e aí eu já falei em vários vídeos que não, não é isso que acontece, aquelas rações que tem a proteína animal não necessariamente tem as carnes, o que eles precisam ali são alguns nutrientes, algumas vitaminas, aminoácidos, e hoje, independente de você estar escolhendo uma ração ou uma alimentação natural, você já consegue, se for alimentação natural, você faz algumas suplementações, se for a ração, ela já vem completa, você já consegue dar um alimento 100% vegetal para o seu cão ou para o seu gato, e não tem nenhuma deficiência nutricional, mas tem essa insistência, sempre nesse ponto de, ah, é contra a natureza, ah, é errado, então volto lá para a primeira parte do vídeo, quando você vai no nutricionista ou no nutrólogo, e ele fala, ah, você não pode ser vegetariana ou vegana, você, o que você faz? Ah, tá bom, realmente é contra a natureza, ou não, você fala, poxa, hoje já é completamente possível, eu vou buscar algum outro profissional ali para que eu possa fazer essa minha transição alimentar de forma segura e ter esse respaldo, porque, queira ou não, esse respaldo do profissional faz diferença, o que a gente não lembra, às vezes, é que não necessariamente aquele profissional, ele está atualizado sobre o assunto, e vocês, né, que adotaram uma filosofia vegetariana ou vegana para a vida de vocês, é meio que automática essa resposta de, ah, não pode porque é contra a natureza, faz um, para um pouco, reflete um pouco sobre o assunto, será que hoje já não existe tecnologia para que você tenha numa ração tudo o que eles precisam? Claro que sim, a gente faz isso há sete anos já, e as rações vegetarianas existem desde 1998, Então, está na hora da gente analisar mesmo se não é só um preconceito ou, às vezes, falta da informação para que você possa tomar uma decisão ali quando for escolher esse tipo de ração. Um segundo ponto que eu quero conversar é que parece que as pessoas, elas não encorajam empresas, elas acham que somos grandes marcas, teve um ponto ali falando que o fato de lançar a ração vegana é querer explorar os animais. Olha a que ponto chega o argumento. E, infelizmente, na nossa sociedade, a gente não tem esse comportamento encorajador. Parece que a gente fica procurando uma brecha ali para falar, ah, está vendo? Olha que absurdo! E esse comportamento negativo. Eu acho que isso acaba até afastando empresas, porque, não sei se para vocês é claro, atrás de empresas tem pessoas ali e essas pessoas, elas interagem com vocês e tem horas que realmente cansa, sabe? Você, vocês não têm ideia de quantas coisas a gente tem que abrir mão para poder criar um produto desse tipo. Por ser inovador, a quantidade de crítica que a gente recebe, tudo isso tem horas que cansa ali, que a gente tem que realmente respirar fundo, voltar o porquê que a gente faz o que faz, né? Quem ganha, no final das contas, são as vidas que deixam de ser abatidas ali. Mas por que será que a gente tem esse comportamento com as empresas? E ainda mais, pô, faz algum sentido falar que lançar um produto vegetal para cão e gato é exploração animal? Realmente, essa thread da conversa ali, esse comentário, para mim, eu realmente fiquei sem entender. E não seria tão melhor se a gente, como sociedade ou pessoas, a gente fizesse críticas construtivas para a marca, dando opiniões ali, pô, seria legal se vocês, melhor, que nem a gente recebe, ah, seria melhor se vocês tivessem a embalagem maior da Bicho Green. Poxa, eu gostaria de uma opção que não fosse com grãos transgênicos. E isso é legal, porque faz parte desse processo. O produto, ele é algo vivo, ele vai melhorando, a gente vai encontrando novas formas de melhorar o palatabilizante, melhorar as apresentações, quem sabe lançar novos sabores, mas parece que não, parece que só o fato de escolher ter um produto diferenciado é errado. E esse argumento da exploração animal, para mim, foi o que mais marcou. A gente realmente conversou aqui internamente, falei, poxa, tudo que eu não imaginava que a gente estaria passando assim de mensagem como empresa, como marca e como pessoas mesmo. Um ponto, um segundo ponto que insistiram muito foi, ah, cadê os longos estudos científicos sobre a alimentação vegana? E eu entendo que o momento atual que a gente vive, esse assunto ciência, o negacionismo, e até usar essa expressão, é bem delicado. E sobre estudo, imaginem que o estudo que existe, a forma como algumas indústrias fazem é o confinamento dos animais, e você alimenta ele com aquela sua ração por um tempo bem longo para você colher os exames e a partir desses exames você tem a segurança ali que aqueles animais, por mais cruel que seja, esse confinamento, eles estão com todos os níveis nutricionais adequados. Então, olha quando vocês pedem essas informações e até vegetarianos e veganos, como talvez seja só uma falta de conhecimento. Eu prefiro pensar, eu tendo ainda a achar que é por falta de conhecimento, não é má vontade, não é manipulação de informação, não é criar factóides tendenciosos. Então, imaginem que para lançar uma ração você tem uma certificadora, você tem todo um estudo muito sério, você tem profissionais que estudaram a vida inteira para poder fazer o que eles fazem, que são as fórmulas, mas não, a gente acha que eu, que talvez não tive contato nenhum com estudos sobre nutrição e formulação, eu descobri a verdade. Essas pessoas que estudaram a vida inteira para isso, não, 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 elas estão erradas. E às vezes a gente menciona a doutora Flávia Saad, que é pós-doc, ela é professora de Universidade Federal, ela tem um podcast de uma hora e meia falando sobre a possibilidade e por mais que ela não recomende porque ela não entra nesse mérito filosófico, ela faz uma análise técnica e ela fala que sim, é possível, não, a opinião dela não vale. O que vale é um print aleatório da internet de 30 anos atrás falando que não dá. Isso volta ao ponto do viés da confirmação, que não adianta a gente trazer inúmeras informações, vocês vão acreditar naquilo que vocês querem, sabe? Você já tem uma predisposição a formar a sua opinião e tá tudo bem. Voltando ao ponto dos estudos, lembra? Vocês têm que fazer aquele processo para fazer a colheita dos exames. A gente tem clientes que dá ração base vegetal há 12 anos, fazendo exames e os pés estão super bem. A gente tem clientes de gato, inclusive com comentários aqui do YouTube que dão a ração desde que a gente lançou, fazendo os exames e tá tudo bem. E o que mais, sabe? Qual é o grande estudo? Vocês precisam ver uma faculdade e o que talvez vocês também não saibam é que esses estudos e pesquisas, eles podem ser incentivados de várias formas. Então, a gente cobra, claro, quanto mais informação séria a gente, mais segurança tem. E aí quando eu falo, poxa, dê uma olhada nos depoimentos dos clientes, dê uma olhada nos clientes realizando os exames, vejo que veterinários e pós-docs em nutrição animal estão falando, isso nada serve. Agora, um print de alguém que pode ter sido financiado por uma indústria com interesse X, não, não, é aqui, aqui é ciência. E o que vocês estão fazendo, não, é negacionismo. Então, realmente, se esse é o ponto, o que nos resta é escolha outra ração, sabe? Escolha outro produto. A gente não quer converter seu pet a ser vegetariano ou vegano, mas, quando vem esse tipo de desinformação, a gente é obrigado ali a tomar uma posição e poder trazer essa informação para vocês, porque senão também fica como se nós não estivéssemos nos posicionando sobre o assunto, o que eu acho bem ruim. Então, como nós hoje somos a referência desse mercado, nós somos os pioneiros e até o momento os únicos com uma ração vegana de cão e gato no Brasil, eu estou aqui gravando um vídeo para vocês. Agora, pede para outras marcas lá, cadê os donos das marcas gravando um vídeo para vocês? E eles não, tudo bem, eles não precisam de estudo, de pesquisa, nada disso, sabe? Então, sei lá, faz parte do... A gente escolheu ter os negócios, as rações, a empresa e todo esse processo faz parte. E por mais que, às vezes, a gente fique cansado, isso ajuda a gente a trazer argumentos melhores e a fundamentar mais. Talvez aí a Bixuguim vai ser uma das primeiras rações com um estudo completo sem que tenha nenhum tipo de crueldade envolvida ali. A gente tem ONGs que a gente ajuda, que só comem essas rações. A gente está tentando fazer parcerias com veterinários para fazer colher os exames para que vocês tenham essa informação. Não que isso vá fazer diferença, porque se você não... Depois de tudo isso que eu falei de todos os clientes e falar para vocês que a gente vende toneladas e são centenas e centenas e centenas de pets que estão saudáveis, felizes, se isso não fizer sentido, nada que a gente trouxer de informação vai mudar a sua visão. E o quarto ponto que eu vi ali e é o último ponto desse vídeo. Ficou um vídeo mais de reclamação ali, mais negativo. A gente sempre faz uns vídeos mais alegres ali, trazendo dúvidas e respondendo, mas a gente precisa e eu quero muito saber o que vocês estão achando, então coloca nos comentários também. O último ponto para mim foi a gota d'água ali. E ali para mim ficou claro que falta só informação mesmo. Estava tendo a conversa e trazendo argumentos e rebatendo vai e vem e aí teve um comentário do tipo a pessoa acho que teve uma pessoa que talvez ela não deixou específico isso mas talvez tenha dado as rações da bicho green e não teve adaptação. E aí teve um comentário do tipo mas se um pet não se adaptar para mim já basta. Essas rações e você vê qualquer alimentação seja ração alimentação natural é normal que em alguns casos tenha vômitos diarreia eu fiz até um vídeo vou deixar aqui no destaque porque a nossa ração ela tem prebiótico probiótico isso atua de forma positiva no sistema digestório ou até mesmo o pet ali ele pode ter alguma alergia a algum produto que a gente utiliza e isso acontece assim numa escala baixíssima e eu acho interessante esse comportamento por isso que eu falo que existe esse viés negativo às vezes nosso de querer achar a brecha ali achar o problema descobrir o problema. porque se realmente houvesse algum problema com as rações pela quantidade que a gente vende pelo tempo que a gente já está no mercado seriam várias reclamações por isso que quando eu falo que um termômetro bom são os depoimentos dos clientes e as pessoas acham um absurdo mas imagina porque se você o que adianta uma pesquisa falar pra você que isso funciona e aí na prática você vê o contrário eu prefiro constatar na prática através dos exames que está tudo bem inclusive o meu pet fez eu falei também num outro vídeo ele fez a cirurgia da verruga ele come as rações já desde 2013 e adivinha só não tem nenhuma defasagem não tem nenhum problema então esse ponto de um pet não gostou para tudo não é assim que funciona o mundo das rações sabe vocês tem que entender que existe a individualidade biológica ali talvez aquele pet estava passando por alguma situação ou algum estresse até do ambiente que não tem nada a ver com as rações e eu não estou negando pode ser que aconteça mesmo que algum pet não se adapte a uma alimentação dessa como isso acontece em qualquer uma das rações agora falar aqui por causa de um caso tá vendo lembra do viés da confirmação ah tá aqui não é por isso eu descobri eu consegui achar a verdade então aí pra mim eu falei realmente tá na hora da gente fazer um vídeo um vídeo bem completo não sou o dono da verdade só tô há sete anos nesse mercado em contato com os maiores especialistas eu sei que tem gente contrária deixo ali o espaço dos comentários se você é profissional da área diga lá qual nutriente que falta nesse tipo de alimentação porque que eles não podem se alimentar com esse perfil de ração e se você é vegetariano vegano tá na dúvida quer saber alguma coisa gostou não gostou também deixa nos comentários um vídeo mais né diferente dos outros faz a sua inscrição compartilha esse vídeo no whatsapp compartilha esse vídeo nos grupos de veganismo no facebook de vegetarianismo eu quero muito saber o que que vocês acham de tudo isso será que é assim o que aconteceu essa semana é algo isolado ou é realmente uma visão do movimento né é uma visão da comunidade porque é importante que o que a gente tá fazendo é servindo a um propósito e se esse propósito não tá sendo alcançado não tá fazendo sentido pra vocês a gente também tem que repensar o que a gente tem feito aqui tanto esforço tanta luta eu ainda acho que vai valer a pena veg pet o seu pet o planeta agradecem tchau tchau